Essa moda é nova Essa moda é nova Que vem de Sergipe Essa moda é nova Que vem de Sergipe Essa moda é nova Que vem de Sergipe Sapato americano Cabelo apilulito Cabelo apilulito Sapato americano Essa moda é nova Que vem de Sergipe Que vem de Sergipe Essa moda é nova Que vem de Sergipe Essa moda é nova Que vem de Sergipe Essa moda é nova Que vem de Sergipe Cabelo apilulito Sapato americano Cabelo apilulito Sapato americano Mas essa moda é nova Que vem de Sergipe Essa moda é nova Que vem de Sergipe Cabelo apilulito Sapato americano Cabelo apilulito Sapato americano É americano, meu filho Cabelo apilulito Sapato americano Essa moda é nova É de Sergipano É nova É moda E não paga nada É nova Que vem de Sergipe Sapato americano Cabelo apilulito Cabelo apilulito Sapato americano Essa moda é nova De Sergipe Essa moda é nova Que vem de Sergipe Sapato americano Cabelo apilulito Cabelo apilulito Sapato americano Essa moda é nova De Sergipe Essa moda é nova que vem do Sergipe Essa moda é nova que vem do Sergipe Essa moda é nova que vem do Sergipe Sapato americano, cabelo apirulito Cabelo apirulito, sapato americano Essa moda é nova de Sergipe A CIDADE NO BRASIL